Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do MyTheHeadphone e hoje eu vou trazer para vocês o review mais pedido do canal, do Arcano SHP80. A Arcano, pelo que eu pude perceber, é uma distribuidora brasileira de equipamentos de som muito voltada para o mercado profissional. Então, você entra no site deles e tem de tudo, é mesa, mixer, microfone, fone de ouvido, uma série de coisas para esse mercado. E parece que a distribuidora é o Yema, ela trabalha com white label, ou seja, ela pega produtos da China de baixo custo e traz para cá com a marca dela. Muita gente critica essa abordagem, mas eu acho que ela pode ser muito interessante, principalmente porque, sei lá, acho que eu já tenho alguma noção maior disso, porque eu já desenvolvi um produto, eu sei o quanto isso é difícil e eu acho que muitas vezes você simplesmente trazer produtos para cá que não chegariam de uma outra forma, enfim, de qualidade, de baixo custo, pode ser bem interessante, tanto para a marca quanto para o mercado. E eu acho que esse é o caso da Arcano. O ponto é que alguns fones de ouvido dessa marca, principalmente o SHP80, que é o que eu tenho aqui, e o outro que eu acho que é o SHP300, uma coisa assim, acabaram se tornando muito, muito bem recomendados, muito bem entusiasta, principalmente do público gamer, porque são fones de baixo custo e que dizem ser muito bons. Tem um comparativo que pedem e que vai vir do Superluxo HD 181 com o Arcano SHP80, então, enfim, resumindo, consegui o SHP80 emprestado para trazer para vocês aqui a avaliação, vamos ver se ele vale a pena pelo preço mesmo ou se isso aí é porque as pessoas testaram outras coisas, vamos lá. Bom, a caixa já começa deixando claro que você tem um produto ali de custo um pouquinho mais baixo e de uma fabricante, quer dizer, de uma distribuidora que faz o White Label, né? Porque tem vários erros de tradução na caixa nas especificações técnicas, umas coisas que não fazem muito sentido e parece que eles só pegaram lá da fábrica mesmo, botaram no Google Translate e o que saiu eles botaram ali. Mas, ok, né? Nada de mais. Fisicamente, o SHP80, na minha opinião, ele vai além do que a faixa de preço sugere, ele é muito bem construído, os materiais são de qualidade, ele tem, enfim, uns plásticos bons, tem metal na construção, sabe? Tem corino, as almofadas são de veludo, como se fosse um veludo e ele é muito confortável, passa a impressão de ser bem robusto e, assim, é isso. Eu gostei muito dele nesse aspecto, ele está bem acima do Superluxo HD 181. Em termos físicos, o conforto é bom, não tem muito isolamento, mas também é um fone semi-aberto, então nem tem muito como ter, mas, enfim, fisicamente eu fiquei bastante feliz com ele. A minha única ressalva fica por conta do cabo, que é de um material meio estranho, assim, o cabo é fixo, não é removível e é como se ele fosse, é meio ressecado, não sei, assim, ele é meio duro, sabe? Eu não gostei disso e ele vem também com uma bolsinha para transporte legal, de tecido mesmo, assim, não é como se fosse um nylon meio duro, então, enfim, fisicamente eu gostei bastante dele, assim, não tem nada do que reclamar fora o cabo, eu gostei. Pô, e para quem que é o AC HP 80? Bom, eu acho que, assim, como a maioria dos Superluxos, ele é para pessoas que buscam uma alta qualidade de som por um preço muito baixo, né? Eu não vou falar que ele é um fone que compete com fones de mil reais, mas ele certamente tem uma qualidade de som altíssima, acho que ele vale muito o preço e a única ressalva é que ele é um headphone, né? Grande e semi-aberto, então ele não é feito para uso portátil, né? Se você estiver buscando um fone para esse objetivo, existem opções mais indicadas. Ele é para o cara aí que está pensando em comprar um Superluxo, por exemplo, né? Muitas vezes para jogar ou só para ouvir música em casa, gastando pouco e tendo um bom retorno pelo investimento. Agora vamos falar sobre o som. O Arcano, ele me parece uma mistura de um Sennheiser HD 598 com o Superluxos pelo seguinte. Ele tem uma sonoridade que tem, ela é mais escura, ela é mais fechada, mas ao mesmo tempo tem um brilho forte nos agulhos. Então, assim, os graves são mais ou menos fortes, assim, com uma pegada meio Sennheiser HD 598, ou seja, eles são graves que têm um pouquinho mais de massa ali, mais para os médio graves, mas não de forma exagerada. E não tem muita extensão, ou seja, eles não vão para graves muito profundos, assim, eles não têm aquela, os graves não têm aquele peso, aquela autoridade, né? São graves um pouquinho mais secos e loucos, mas que têm uma forçazinha a mais. Eu gosto da forma como ele apresenta essa região, não acho que é o melhor nessa faixa de preço em termos graves. Eu prefiro o Superluxos, mas ao mesmo tempo eu acho que o SHP-80 faz um trabalho muito competente nessa região. Ele tem aí um desempenho que, assim, eu vi muito apropriado para qualquer coisa, assim, tinha horas que eu colocava a música eletrônica de um Disclosure, por exemplo, né? Uma parada mais batidão, e ele respondia de acordo, assim, ele tinha um desempenho bem interessante. Em situação nenhuma eu achei que os graves, enfim, tomaram o lugar de alguma outra coisa, ou algo do tipo. Eu sei que quando eu digo que ele tem graves um pouco mais fortes, é muito difícil explicar, acho que isso tem muito mais a ver com o fato dele ser um fone mais escuro do que dele ter graves fortes. Eu acho, sim, que tem muita gente que vai achar que falta graves nessa SHP-80. Os médios, eles são escuros, não de uma forma exagerada, não é como se eu sentisse que está faltando alguma coisa ali, é só uma questão de personalidade. E como eu falei, ele me lembra muito, nesse aspecto, o Senhiser HD 598, que é muito mais caro e mais sofisticado, mas em termos de personalidade e tonalidade, eu acho que eles estão próximos aí. Ao mesmo tempo, eu também acho que, assim como o Senhiser, ele tem bastante naturalidade nos vocais, em guitarras. Eu gosto da maneira como ele me apresenta os médios. Só que eu tenho uma ressalva e é uma coisa muito difícil de explicar. Pela primeira vez que eu ouvi o Arcano, assim, eu gostei muito já de início, mas existe alguma distância nos médios, assim, é como se fosse uma... Mas não é distância no sentido de eles estarem distantes no espectro. Eu não acho que ele seja um fone com falta de médios, mas é como se os médios, eles tivessem uma ambiência, assim, uma espacialidade que pode ser legal, mas é meio estranha, assim, ela não faz muito sentido para mim, sabe? É como se ela fosse um pouquinho artificial, sei lá, não demais, mas... Então, eu boto o Superlux, por exemplo, eu vou falar mais sobre isso no comparativo, mas é como se tivesse um aumento muito grande de foco, assim, você escuta uma imagem mais precisa, assim. O Arcano, ele é meio que mais... mais etéreo, sabe? É uma coisa mais leve, não sei bem explicar por que que isso acontece, nem como, mas eu sinto isso aqui. De novo, eu não estou falando de um defeito sério, e provavelmente se você não tem nenhum outro fone minimamente sofisticado para comparar com o Arcano, é uma coisa que você não vai perceber. Mas que para mim foi claro desde a primeira vez que eu ouvi, e me incomoda de leve. Mas, de novo, é discreto, pode ser que você nunca tenha essa sensação na sua vida. O detalhamento é legal também, assim, apesar de ele ser um fone mais escuro, eu acho que, como eu falei, assim, eu não tenho a sensação de que está faltando alguma coisa, ou que a apresentação está violada demais e tal. Ele tem essa pegada nos médios, meio sem riser, mas sem te privar, tá, de escutar as coisas. Os Superlux são muito mais detalhados, isso para jogo pode ser mais interessante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso faz com que o Arcano seja um fone meio que mais apropriado para uma gama maior de gêneros musicais, principalmente por conta dos agudos. Os agudos, como eu falei, eles têm um brilho a mais, eles não são agudos fracos, mas não é nada perto dos Superluxes ou dos KZ, por exemplo. Então, ele tem uma personalidade um pouco mais viva nessa região, assim, você escuta, sei lá, eu comparo ele com boa parte dos meus outros fones, e é claro que ele tem um incremento nessa região, mas não é brilho em excesso, não tem aquela coisa que te passa, a sensação de ser perfurante. Em momento nenhum ele me incomodou, assim, então, eu não acho que ele vai incomodar as pessoas, sabe? Se você for extremamente sensível, talvez até isso aconteça, mas não demais. Mas, como eu comentei, assim, eu acho que é justamente essa personalidade que faz com que ele tenha um pouco mais vida do que um HD 598, por exemplo. Não que eu esteja querendo comparar os dois, porque são fones de categorias diferentes, mas, enfim, que ele tenha mais vida que um HD 598, mas sem ser brilhante e agressivo demais, como, por exemplo, os Superluxes são. Então, resumindo, eu gosto bastante da maneira como ele apresenta todo o espectro, sabe? E eu acho que ele se enquadra em praticamente qualquer coisa. Não é um fone nem um pouco seletivo, escutei de tudo com ele, música eletrônica, rock, pop, música acústica, música clássica, jazz, e ele funcionou muito bem para todos esses gêneros. Bom, concluindo agora, ficou muito claro para mim por que tanta gente pediu para eu avaliar o Arcano. Ele é, sim, um fone excelente. Eu gostei muito dele. É um daqueles casos que você coloca e você fala, caramba, tipo, um fone de menos de R$200, toca tanto. Eu acho, sim, que ele é uma alternativa mais do que recomendada aos Superluxes. De novo, não estou falando que um é melhor que o outro. Isso depende do que você ouve, assim, do que que... Qual o teu objetivo com fone de ouvido, sabe? Eu acho que tem muitas situações em que um vai ser mais indicado, outras em que outro vai ser. Se eu tivesse que resumir, é como se o Arcano SHP80 fosse... Acho que eu já comentei isso aqui no vídeo, porque eu falo tanto que às vezes me perco, que é como se ele fosse um HD598 misturado com um Superluxo HD681. Ou seja, ele tem um pouco da suavidade do Sennheiser e um brilho nos agudos que lembra um pouco o Superluxes. Fisicamente, ele é ótimo, assim, ele é confortável, ele é robusto, ele parece ser muito resistente. Ele tem essa vantagem de ser de uma marca que está aqui, né? Por mais que ele seja um white label, né? Um produto OEM, eu não sei como é que é o suporte da Arcano, mas só de você ter uma marca que está no Brasil, isso já muda muitas coisas, né? Você não vai ter que lidar com enviar para fora ou lidar com um distribuidor que não está tão interessado assim em oferecer suporte, não, né? É uma marca que está aqui e que eu acho que deve ser acessível por conta disso. E o preço dele é muito baixo, assim, como eu falei, é um fone de menos de R$200, sabe? Que já está no Brasil, com a Notas Cal, com todas as coisas boas que vêm disso, né? De ser legalizado e tudo mais. Então, ele é muito recomendado, eu acho que se você busca um fone natural, eu acho que é essa forma como eu colocaria o Arcano, por menos de R$200, está aqui uma excelente opção que tem atributos mais do que o suficiente para brigar com, sei lá, qualquer outro fone realmente budget que eu já tenha visto. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like e se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. E também, se você quiser ver o comparativo que vem por aí, né? Do Arcano com o Superluxo HDMI 81, não deixe de se inscrever e clicar naquele botãozinho da notificação para você ficar sabendo quando isso acontecer. É isso, gente. Um grande abraço. E aí E aí